Fala alunos e alunas! Chegando aí para mais uma grande aula, vamos falar sobre mais um grande pilar da jornada da aprovação, do cenário atinente à preparação eficiente. Vamos, sobretudo, buscar aqui um grande foco. E que foco é este? O aumento da produtividade estudantil. Eu gostaria de trazer, sobretudo, o pessoal que está no Telegram, está certo? A gente colocou a mensagem lá no Telegram, trazendo o que está ao vivo. É um grupo, um canal que vem trazendo, sobretudo, muitos alunos de alta performance, muitos alunos focados nessa jornada. Que, sem dúvida, é uma jornada que, quando ela é bem delineada, ela é bem traçada, A gente deixa de pensar o cenário de preparação como um evento aleatório, ou seja, uma análise se vai dar certo ou não. Então, você some deste processo e passa a adentrar, de fato, em um cenário em que a aprovação passa a ser uma questão de tempo. É isso que a gente, cada vez mais, busca evidenciar com essas ferramentas de preparação. Lembre-se que o grande foco, quando nós pensamos, quando nós raciocinamos, no aumento de produtividade estudantil, É um foco relacionado, sobretudo, à forma. Não é um foco atrelado ao conteúdo. O conteúdo faz parte do processo. Mas se você não tem uma dinâmica para que esse conteúdo esteja guardado na sua mente, E que você consiga aplicar no momento de realização de uma prova, Certamente, você passa a ter essa jornada como um evento aleatório. E não é isso que você busca. Certamente, a partir do momento que você tem uma dedicação de energia para algo, para um objetivo, Sem dúvida, você deseja atingir o ápice desse objetivo. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver um processo bem delineado, Se você tiver um processo planejado. Bom, neste cenário, foi desenvolvido um método criado por mim, professor Alain Vinícius. É um método AV de aprovação. Ou seja, é uma jornada que está fincada em quatro grandes diretrizes. Em quatro grandes pilares. Esses quatro grandes pilares, nas últimas semanas, desde a semana anterior, E nessa semana, é a segunda aula ao vivo da semana, Nós estamos destrinchando cada um desses aspectos. Então, nós temos como pilar de número um o planejamento de estudos. E no pilar de número um, o que nós falamos? Nós falamos sobre alguns aspectos que são substanciais. Alain, quais são esses aspectos? Ou quais foram esses aspectos? Sobretudo, a ideia atrelada à definição da rotina, Bem como a definição de um objetivo. Falamos que esse objetivo, quando definido, ele deve estar relacionado a uma carreira. Depois, nós trouxemos a ideia que é necessária. Que é a distribuição de disciplinas conforme esta carreira. O que é necessário neste momento? Faz-se necessário que você saiba organizar todo esse processo. Então, imagina o seguinte, imagina que você constata que na sua carreira, Na carreira que foi escolhida por você, você precisará estudar 13 disciplinas, 15 disciplinas, 17 disciplinas. Imagina isso, tá? Ok, mas se você tem essas disciplinas, você vai precisar enxergar Excelente noite, olá Eliana, como vai? Então, você vai precisar enxergar como ter a certeza de que você estudou todas as disciplinas, E o melhor, que você fez isso de uma forma eficiente. Para que você consiga enxergar como está desenvolvida, Como se desenvolveu a sua caminhada, sem dúvida, Você precisará seguir mais um modelo, mais um formato, mais uma técnica de, agora, Organização dos estudos, tá? Então, se você tem um grande grupo de pontos a serem estudados, Mas não tenha dúvida que você vai precisar estruturá-los de uma forma Que você consiga ter a certeza que você venceu o conteúdo programático relacionado a uma edital. Se você não consegue enxergar essa certeza, Sem dúvida, você poderá ter grandes dificuldades na jornada Que você resolveu traçar nesta bolha chamada concursos públicos. Neste cenário, qual é o primeiro ponto que você vai precisar delinear? Vamos lá. Você já tem uma carreira definida, porque isso vem lá do primeiro pilar, Que é o pilar do planejamento. E a partir da carreira que foi definida como meta relacionada a um objetivo principal, Você vai precisar fazer o quê? Saber exatamente quais disciplinas você vai precisar estudar. Imagina o seguinte, só a título de exemplo. Ah, eu vou estudar para um concurso da área administrativa. Então você vai ter as disciplinas essenciais, Você vai ter as específicas da carreira, Você vai ter as específicas da instituição. Então eu tracei esse cenário. E imagine que isso ensejou a necessidade do estudo atrelado a 15 disciplinas, Que acaba sendo a média. 15 disciplinas. Ok. Eu vou estudar 15 disciplinas. E o que eu vou estudar dessas disciplinas? Quando eu falo assim, o que cai na prova? Direito administrativo. Tá, ok. Mas não vai estar lá na questão o cenário do direito administrativo. Não. O que vai estar lá? O desdobramento que essa disciplina proporciona. Então, dentro de cada disciplina, no âmbito de cada disciplina, Você vai precisar saber muito bem dois grandes aspectos. Dois grandes aspectos ligam a ideia relacionada ao planejamento para a organização. Quais são esses dois grandes prismas? A ideia relacionada aos temas e a ideia atrelada aos sub-temas de cada disciplina. Alan, como é que eu vou saber isso se eu ainda não tenho um edital publicado? Ora, pensa sempre desta forma na linha do planejamento. Porque organização e planejamento estão muito próximos. Eles estão inseridos em um cenário que existe uma simbiose. Que existe, sobretudo, um ingresso conjunto. Então, quando a gente raciocina o cenário e pensa, sobretudo, nessa preparação, Você tem que ter um guia. E este guia poderá ser um edital que já foi publicado. E aí, nesse caso, você vai ter uma preparação intensiva. Ou um guia no cenário e em editais que ainda não foram publicados. Aí você vai ter um estudo já considerado como extensivo. Alan, qual é o formato de estudo que dá um maior resultado? Sem dúvida, o formato extensivo. Porque no formato extensivo, você vai seguir a gradação necessária, A gradação adequada, para que você consiga alcançar o resultado que você tanto almeja. Então, nesta etapa que a gente chama, que a gente denomina de etapa pré-edital, Você não tem um edital oficial. Você não tem um edital publicado. Então, o que você deve fazer? Você deve construir um edital conhecido, denominado de edital guia. Olá, fala, tudo bem? Excelente noite. É isso aí, muito importante. O seu comprometimento, a sua participação aqui, grande Anderson. Beleza. Então, você precisa enxergar, sobretudo, a necessidade de você criar uma organização das disciplinas relacionadas às temáticas e sub-temáticas que você precisa estudar. Não tem como você determinar quando você vai concluir a sua caminhada se você não conhece o tamanho dela. E a forma de você, olha, a forma, a organização, como você atingir e saber o tamanho do processo que você vai enfrentar É com esta organização, com esta sistematicidade. Então, você vai pegar exatamente um caderno, um documento em Word, um documento em Excel. Você tem várias formas de fazer isso. O importante é que seja feito, tá? Eu sempre gosto de uma frase trazida por um mentor, que é a ideia de que feito é melhor do que perfeito. Eu gosto muito dessa expressão. Feito é melhor do que perfeito. Porque, às vezes, você quer fazer algo com tanto perfeccionismo que você simplesmente, por não ter esse perfeccionismo, você não coloca em prática e aí não dá. Se você pode fazer com todo o zelo e colocar em prática, excelente. Então, vamos fazer isso de velhado. Agora, o que não dá é você simplesmente não fazer por imaginar que poderia sempre fazer melhor. Então, você faz uma primeira versão e depois você vai aperfeiçoando na medida em que você consegue colocar isso em prática. Bom, então tá lá traçado o seu edital e neste edital o guia vai contar o que? Basicamente, o grupo 1 de disciplinas, disciplinas essenciais. O grupo 2, que são as disciplinas específicas da carreira, tá? E o grupo 3, são as específicas da instituição. Alana, você poderia pontuar essa diferença de específicas da carreira para específicas da instituição? Sem dúvida. Pensa comigo, numa carreira policial. Sem dúvida, o que é que eu terei? Direito penal, direito processual penal. Por exemplo, só que quando eu falo no concurso da PF, da Polícia Federal, sem dúvida eu vou ter uma disciplina que é o caso da contabilidade. Eu vou ter uma informática avançada. Essa parte não vai cair na PRF, que apesar de também compor a carreira policial, ela tem específicas dela a PRF. Aí, eu já tenho específicas da instituição. Então, aí você precisa enxergar que tem específicas da carreira e que nós temos específicas da instituição. São coisas diferentes. Então, legislação de trânsito. Olha só, legislação de trânsito. Como está o esquema de CFO Bahia e Polícia Civil da Bahia? Daqui a pouquinho, Tássio, eu faço os comentários atinentes a esses concursos, tá bom? Então, veja só. Então, é substancial que você consiga enxergar essa diferença. Essas específicas da carreira, elas irão cair em qualquer concurso daquela carreira, que é o caso da carreira policial, da carreira administrativa, da carreira de tribunais. Exemplo, na carreira de tribunais, independente do tribunal, existe uma obrigatoriedade determinada pelo CNJ de cair a resolução 230. Ora, então, se você... Pouco importa se você vai fazer um concurso do TJ, se você vai fazer um concurso do TRF ou do TRT. Será abordado o tema direito das pessoas com deficiência. E você vai precisar saber os aspectos relacionados a essa disciplina. Fechado? Então, aí tem a ver com qualquer tribunal. Então, isso não tem a ver com uma instituição. Isso tem a ver com todas as instituições que estão naquele grupo. Tá certo? Legal. Então, veja só, veja só, veja só. Então, eu chamo a atenção ali, daqui a pouquinho eu converso, eu falo também sobre essa questão do paradigma do concurso da Embaft, tá bom? Então, gente, o que é que eu preciso que você evidencie aqui? Então, no grupo 1 você tem as essenciais. No grupo 2 você tem as específicas da carreira. No grupo 3 você tem as específicas da instituição. O grupo 4 seriam as específicas do cargo. Porque, por exemplo, se você vai fazer um concurso para engenharia, você vai ter as específicas de engenharia. Então, vai cair fundações, vai cair concreto, vai cair concreto armado, vai cair um modelo relacionado à canteira de obras, enfim. Ah, Alain, como é que você sabe esses detalhes da disciplina de engenharia? Porque eu tenho pessoas que eu realizo treinamentos ligados à área de engenharia. Ah, e na área de contabilidade? Vai cair contabilidade pública? Vai cair contabilidade privada? Enfim, quando você tem um treinamento relacionado à forma, é muito simples. O conteúdo é estruturação. Então, pense sempre assim. É simples. Quando você sabe fazer, é simples, mas não é fácil. É uma caminhada que você precisa construir. E para que você construa, você tem que ter conhecimento. E é isso que você está buscando aqui. Então, é muito importante o seu comprometimento. Então, esteja conosco até o fim da transmissão, porque você vai sair aqui com uma bagagem já diferenciada. E aqueles que estão assistindo a reprise, muito importante também que você assista todo o vídeo, sobretudo para que você consiga enxergar como é essa dinâmica da organização dos estudos. Então, na composição desse edital, você tem o G1, o G2 e o G3. Cada um desses grupos possuem disciplinas. Então, isso também está relacionado a uma simbiose do planejamento com a organização. Quando eu penso nas disciplinas, nós temos disciplinas do grupo 1, disciplinas do grupo 2 e disciplinas do grupo 3. Por exemplo, português. Português é uma disciplina considerada como uma disciplina essencial. Então, ela está no grupo 1. Alan, o que é que eu preciso estudar de português? Olha, o que, o que, o que é conteúdo. Como, como, como é forma. É só você observar a maneira como a pergunta está sendo feita. Tá? Então, a partir do momento que você pergunta o que você tem que estudar de português, você vai ter que definir ou delinear ou traçar qual é o conteúdo programático da disciplina português. Nessa linha do conteúdo programático da disciplina português, o que é que você vai precisar enxergar? Que você terá pontos relacionados ao estudo do texto, pontos atrelados à acentuação gráfica, à ortografia, à morfologia, à sintaxe, enfim. Ou seja, você tem pontos que você precisa estudar. Se eu trouxer para uma linha do direito constitucional, do direito administrativo. Então, vamos lá. Dentro do direito administrativo, você tem a organização da administração pública. Só que organização da administração pública é muito ampla. Você tem a administração direta, você tem a administração indireta, você tem os órgãos públicos que compõem a direta e a indireta. Dentro dos órgãos públicos, o que é que você tem? Você tem o conceito de órgãos públicos, você tem as teorias explicativas dos órgãos públicos, você tem a natureza jurídica, que é a ideia se tem ou não personalidade jurídica, você tem o cenário da classificação dos órgãos. Então, veja que eu falei de uma disciplina, direito administrativo, falei de um tema, organização da administração pública, falei de um sub-tema, órgãos públicos, e veja que dentro de órgãos, eu ainda consigo desdobrar mais. Ou seja, são sub-sub-temas. Observou isso? Enxergou isso? Então, isso é muito importante que você consiga visualizar que se você não organiza esse cenário antes do início do estudo, jamais você saberá o que você deve estudar. Então, precisa existir uma organização. Então, quando a gente cria editais, estou vendo seu quadro, boa, 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 Angela, que legal. É isso aí, é necessário. Então, inclusive, se você ainda não está em contato direto com essa programação, com essa ideia do Como Estudar, você precisa fazer parte imediatamente do meu canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais, muito mais funcionalidades. Porque o Telegram, por exemplo, ele tem uma grande possibilidade. Você que está me ouvindo neste momento e que não sabia da existência do canal, você, assim que eu colocar aqui o endereço, certamente você vai clicar nesse canal. E você vai ingressar no canal. Quando você ingressar no canal, olha que coisa maravilhosa vai acontecer. Você vai ter acesso a tudo que eu já postei. Então, hoje, nós estamos atingindo a questão 270. Questão inédita e comentada. 270. Ora, Alain, então eu perdi tudo isso? Não. O Telegram dá a possibilidade de você ter acesso a todo esse acervo. Nós temos mais de 50 podcasts, ou seja, arquivos digitais em áudio, produzidos sobre como você tem uma caminhada mais produtiva. E você vai ter acesso a isso. Olha que coisa bacana. Então, eu vou colocar já aqui para que você tenha acesso. Que bom, Aliana. Já está no canal. Que bom que gostou. Com certeza é a maior ferramenta de ampliação de produtividade que existe. Não tenha dúvida. Aqueles que estão no canal não tem como não gerar uma ampliação de produtividade. Então, você precisa estar presente. Você precisa saber exatamente, exatamente como, exatamente como você atingir os resultados de uma forma satisfatória. Bacana. Então, passado esse cenário atendente ao Telegram, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Vamos organizar os seus estudos. O que é comum de ser feito? Vamos pensar nos dias da semana. Vamos pensar que você estuda de segunda a sexta apenas a título de exemplo. Tá bom? Beleza. Então, imagine lá que você pegou a sua ficha de organização e você colocou assim. Na segunda-feira eu vou estudar Direito Constitucional e Direito Administrativo. Ou Português e Direito Constitucional. Na terça eu vou estudar Direito Administrativo e Raciocínio Lógico. Na quarta eu vou estudar Informática e Gestão Pública. Na quinta eu vou estudar Servidores Públicos Federais e Servidores Públicos Executivos. E na sexta-feira eu vou estudar a disciplina específica 1 e a disciplina específica 2. Exemplo. Se for na carreira policial Direito Penal e Direito Processual Penal. Se for na carreira administrativa Arquivologia e Administração Geral. Se for na carreira fiscal Estatística e Contabilidade. Se for na carreira militar História e Geografia ou Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar se for especificamente na área de Tribunais imagine que eu vou estudar Direito das Pessoas com Deficiência e Administração Financeira e Orçamentária. Apenas a título dia zero. Então você fez o que? Você pegou um calendário um calendário semanal e você colocou imagine duas disciplinas por dia. Isso é o que acontece com eu diria 75% três quartos dos concurseiros quando fazem. Faz exatamente isso. Ou seja esse é o método mais simples que existe. E ele tem um grande um grande obstáculo. Um grande problema de emperrar o seu processo. Vamos pensar o seguinte que a segunda-feira foi dia primeiro a terça foi dia dois do mês X a quarta dia três a quinta dia quatro a sexta dia cinco. Ok. Só que imagine que na segunda-feira a segunda-segunda a segunda-feira do mês no dia oito aconteceu o seguinte você teve que participar da reunião na escola do seu filho. Reunião de pais que acontece de pais e mestres e você teve que participar foi algo que você já estava marcada um tempo antes de você iniciar a jornada estudantil e você teve que comparecer. Então você deixou de estudar português e conchonar. Ok. Aí imagine o seguinte que na semana subsequente você tinha um trabalho muito grande para desenvolver e você precisou estar o final de semana inteiro trabalhando. Acontece que na segunda-feira você acordou com a enxaqueca muito grande você precisou ir para o trabalho porque precisava cumprir a sua jornada então você não tinha escolha e à noite você não tinha condição alguma por uma questão de doença de estudar. então na terceira a segunda você também teve problema ou seja novamente você não estudou direito constitucional em português. Na última semana não teve nenhum tipo de intercorrência então vamos pensar neste formato então você teve duas intercorrências no dia 8 e no dia 15 no dia 22 você já não teve nenhum tipo de problema vamos pensar o mês exatamente com quatro semanas tá? Imagine que a gente terá no mês de fevereiro. Ok. Alan eu estudei português em quantas vezes? Veja que eu não estou falando em horas ainda não é a ideia porque senão a gente já entra num cenário de muita especificidade e se você não sabe fazer a base você vai ter uma dificuldade muito grande tá? Então veja que eu estudei português por duas vezes ao longo do mês direito constitucional por duas vezes administrativo raciocínio lógico informática gestão pública legislação de servidores federais legislação de servidores estaduais específica 1 específica 2 eu estudei pelo menos quatro vezes na semana vamos pensar no seguinte qual seria a situação de um desvio padrão ao analisar especificamente a quantidade dedicada a cada uma das disciplinas você estudou português que sem dúvida é uma das disciplinas mais importantes da sua caminhada metade do que você estudou legislação de servidores ora parece-me que está lindo que quando a gente pensa nas provas é muito maior a tendência de cobrança em termos de quantidade de questões de português do que da legislação aplicada a servidores não é que não seja importante a legislação aplicada a servidores é em muito só que existe uma gradação um nível de importância em relação a cada uma das disciplinas que são objetos de cobrança em determinado concurso público fala grande Alisson muito obrigado pela presença é muito importante a presença de cada um dos alunos eu trato a presença de vocês de uma forma muito individualizada porque eu entendo que você precisa ter comprometimento com a sua caminhada quando você tem esse comprometimento você precisa ter uma orientação adequada é muito doloroso quando eu vejo alunos que tem um desejo muito grande de ser aprovado mas que não estão sendo apenas porque não sabem como fazer se você não sabe como fazer é porque exatamente você está utilizando ferramentas equivocadas você querendo simplesmente pegar o conteúdo programado e sair estudando ele vamos voltar ainda olá Suzana tudo bem legal bacana esta presença em mais esta aula então gente pensa comigo pensa comigo e de uma forma bastante racional bastante racional você acha mesmo que colocando lá português colocando lá direito constitucional direito administrativo isso é suficiente para você ser aprovado é lógico que não é lógico que não primeiro porque apesar de você ter estabelecido pelo menos o nível a zero um de organização isso é muito importante mas você não tem nenhum tipo de controle dos assuntos que foram estudados e dos assuntos que não foram estudados você não tem nenhum tipo de controle para entender quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos quer ver é muito comum eu ouvir o seguinte Alain eu não consigo avançar em direito administrativo ok aí eu faço algumas perguntas para entender como é esse não avançar primeira pergunta o que que você já estudou de direito administrativo vamos lá você consegue ter afinidade com a parte de organização da administração pública a resposta quase sempre é essa parte de organização é muito tranquila então me diz uma coisa e sobre princípios da administração pública como é que você funciona em relação a essa parte principiológica é super tranquilo porque estabelece as bases da disciplina estabelece as diretrizes e eu consigo me virar super bem eu consigo acertar muitas questões legal e me diz uma coisa e como é a parte de serviços públicos serviços públicos apesar de ter uma dificuldade um pouco maior por envolver a parte da legislação eu consigo também entender o porquê que existe uma licitação para contratar uma concessionária ou uma permissionária o porquê o estado continua sendo titular o porquê o particular não pode ser mais um titular ele só pode ser um executor eu consigo entender a base a diretriz desse sistema legal e atos administrativos atos administrativos eu não aprendo de jeito nenhum eu odeio atos administrativos ah ok entendi aí me diz mais mais uma coisa e como é a parte de licitações aquilo ali é impossível de aprender licitações eu não consigo aprender de jeito nenhum tá tudo bem então deixa eu te fazer mais algumas perguntas de uma forma um pouco mais aprofundada em atos administrativos você consegue saber quais são os atributos Alan sim eu lembro bastante daquela aula que você disse que os atributos eles formam a expressão PATE PATE é presunção de legitimidade e de veracidade o A é de auto executoriedade o T é de tipicidade o I é de imperatividade humm então agora eu já sei PATE eu não sabia não mas agora que você acabou de falar eu acabei de sistematizar a PATE você também pode lembrar P A I e o T o Pai te ama Pai te ama pode ser também dá até música enfim o que eu estou dizendo para você que existem formas de você fazer o que a entender aqueles atributos ah é só isso que é a parte dos atributos saber a característica da imperatividade a característica da tipicidade da auto executoriedade das presunções de legitimidade e de veracidade exatamente ah então peraí então essa parte de atos eu entendo e vem cá e você sabe quais são os elementos ah eu já ouvi falar assim professor que existe o tal do coffee for mob eu ouvi também falar que a gente pode utilizar coffee for mob é um nome fora do cotidiano eu não consigo entender muito bem então tudo bem então vamos para a era digital ff.com então bacana ff.com ah era digital.com poxa consegui gravar ff por que finalidade forma competência objeto e motivo coffee for mob competência finalidade forma objeto e motivo ah olá Rafael seja bem vindo então agora eu consegui entender de uma forma mais tranquila eu consegui captar melhor a informação então peraí então peraí o que que você não sabe é direito administrativo lógico que não porque você me disse que tem um bom desempenho na parte de primeiro ponto na parte de você me falou que consegue desenvolver a parte de organização da administração pública muito bem você consegue entender a parte principiológica serviços públicos mas você tem uma dificuldade em atos ok então a gente identificou o tema de maior dificuldade só que em atos administrativos nós temos um mundo em licitações o mundo é ainda maior porque você tem modalidades você tem contratação direta e contratação direta pode ser por dispensa pode ser por inexistibilidade nós temos formas de inexistibilidade na dispensa pode ser dispensável ou pode ser dispensada ainda na realização do procedimento nós temos modalidades nós temos tipos então nós temos uma gama de informações que precisarão ser sistematizadas e é a partir dessa sistematização que você vai conseguir saber o que que você tem dificuldade e o que que você tem maior facilidade ora 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 é isso que eu estou te dizendo se você não sistematiza se você não organiza você sempre vai achar que o problema é maior do que ele realmente é tá esse é o grande ponto você a maior parte das vezes a maior parte dos casos você não avança nos estudos porque você não os tem de forma organizada e segundo se você não tem de forma organizada você não consegue fazer a aferição a mensuração do seu desempenho ora se você não mensura se você não sabe em qual patamar da preparação você está sabe o que vai acontecer vai desencadear um aspecto chamado de ansiedade e vai recair automaticamente no quarto pilar que é o pilar da inteligência emocional porque é exatamente o que eu falei na última aula ao vivo ora o que é ansiedade é justamente o excesso de futuro no seu presente você quer hoje o que você só vai encontrar daqui a um tempo ora você quer hoje o que você só vai encontrar daqui a um tempo então é muito simples o porquê você não consegue atingir resultados você não consegue atingir resultados porque você não mede o resultado isso é o primeiro ponto segundo você mede resultados para que você consiga melhorar só que se você não tem organização você não sabe quais pontos existem de estudo e pontos que não existem de estudo então é a partir daí que a gente passa a efetuar algumas constatações e automaticamente falhas no método que eu acabei de falar olá Carlos excelente noite quando a gente fala nesse cenário você precisa visualizar a existência do que que o método tabela ele é um método estático ele não leva em conta fatores da sua vida cotidiana como uma dor de cabeça como uma reunião na escola dos filhos e aqui só foram dois exemplos mas que a gente poderia citar em números o dia que você precisou ficar até mais tarde no trabalho o dia que você teve o aniversário do seu esposo da sua esposa olha agora estou aqui ao vivo com você e neste momento está chegando o quiz no canal do telegram ou seja está chegando mais uma questão inédita olha como a tecnologia ela é utilizada a favor do aumento da sua produtividade e eu fico imaginando como você não faz parte de um cenário como é o caso do canal do telegram você precisa fazer parte e eu vou além eu não consigo imaginar como você acha mais importante assistir apenas uma aula do que ter um método de aprendizagem o que adianta assistir a aula se você não sabe como guardar o conteúdo não adianta você vai continuar especificamente assistindo aula de uma forma aleatória não adianta você ir para uma sala de aula e simplesmente você ouvir o que o professor falou e você não conseguir guardar aquela informação você não conseguir utilizar aquela informação o que cai no concurso não é o professor falando é a informação que você captou e se você não sabe se você capta melhor de forma visual de forma auditiva ou de forma sinestésica você vai ter dificuldades no processo então organizar os estudos planejar os estudos ser eficiente no processo de aprendizagem assim como ter inteligência emocional para conseguir enquadrar tudo isso no seu aspecto emocional e racional é fundamental então eu sempre digo se você precisa investir invista na forma tá o conteúdo ele vem depois da forma ele não vem antes mas como você não é treinado para isso você acha que apenas assistir uma aula será suficiente para que você seja aprovado ou aprovada no concurso sinto em dizer que nesses 12 anos de caminhada não é isso que a gente vê em termos de realidade os mais de 5 mil alunos aprovados que conseguiu alcançar com a metodologia desenvolvida por mim professor Alain estão funcados em formatos de estudo delineados pelo aumento de produtividade estudantil e é justamente nesse cenário que esse formato que esse modelo de aprendizagem ele precisa ser um modelo dinâmico você precisa encaixar os estudos na sua vida e na sua vida dos estudos ora é lógico o seu grande objetivo é viver estudar faz parte do processo então se você não sabe como ir exatamente você precisa estar como podemos investir dessa forma excelente em breve Carlos Rosa vocês terão uma oportunidade única eu vou ensinar tintim por tintim para aqueles que são mais comprometidos exatamente como atingir esses resultados como você aprender a este processo tá mas em primeira mão o que eu posso assegurar para vocês é que vocês precisam estar no canal do Telegram porque lá quem está lá vai ter a ideia exatamente como fazer isso em primeira mão vai saber exatamente como dar o próximo passo por enquanto você precisa estar num primeiro passo de uma forma sólida e o primeiro passo sólido qual é? exatamente você estar lá ouvindo todo santo dia os podcasts que eu trago todo santo dia as técnicas de como você resolver uma questão de uma forma eficiente e eu vou contar uma novidade agora qual é essa novidade? eu vou anunciar nos próximos dias o lançamento de um ebook foi criado um ebook por mim onde você vai entender para aqueles que estão iniciando essa caminhada ou para aqueles que já estão mas que não conseguem desenvolver exatamente o que que precisam fazer ou seja você vai precisar concluir um primeiro passo para você ir para um segundo passo entender com profundidade cada pilar você precisa ter esse primeiro passo então eu vou eu construí para vocês um ebook indicando como você saber os quatro pilares esse ebook ele será distribuído para você de uma forma gratuita você poderá ter acesso de forma gratuita através do meu site eu vou anunciar nos próximos dias o meu novo site o site do professor Alain que está 100% focado em aumento de produtividade estudantil então você vai poder ter um acesso um acervo de informações pelo telegram pelo instagram pelo facebook pelo youtube e pelo e-mail além de ter acesso a este e-book que sem dúvida vai trazer um norteamento muito acentuado neste processo ok bom é sobretudo eu vou trazer ainda o seguinte é bem importante que o Carlos ele trouxe um cenário e eu queria exatamente que fosse trazido o seguinte eu vou solicitar que a equipe ela possa fazer uma postagem a postagem do porquê Carlos você entende que precisa aprender este processo tá eu vou solicitar que seja colocado um link pra que você escreva sobre esta ideia que você precisa atingir de produtividade a Rosa falou a mesma coisa a Eliana enfim uma infinidade de alunos que estão vendo o grau de comprometimento tá bom ok então nessa ideia dos círculos pensa comigo olha pra cá pensa comigo em um círculo pensa em um círculo pensou em um círculo só que você não pode vou aqui 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 olha aqui tá vendo onde é que foi que eu comecei esse círculo você não consegue saber o início você não consegue saber o meio e você não consegue saber o fim principalmente o não saber qual é o fim é porque quando eu falo num método e esse método está relacionado a ideia de círculos você vai pensar em uma engrenagem e esta engrenagem ela não tem fim sabe por quê? porque a engrenagem quando ela é circular significa que você vai sempre movê-la de forma contínua eu vou repetir você vai sempre movê-la de forma contínua e se você vai mover essa engrenagem de forma contínua isso significa dizer que a enxaqueca daquela segunda-feira ou a reunião de pais e mestres não afetará a sequência olha a palavra-chave a sequência o seu estudo ele precisa ter sequência e essa sequência precisa ser uma sequência de disciplinas uma sequência de temas e uma sequência de sub-temas como é a lã sequência de disciplinas sequência de temas e sequência de sub-temas quando você consegue estabelecer uma engrenagem em que exista uma sistematização entre disciplinas temas e sub-temas sem dúvida você vai atingir resultados que são extraordinários resultados extremamente expressivos ainda nessa linha eu vou trazer um exemplo tá certo que assim isso vai estar elucidado eu tô vendo que existem alguns alunos que são considerados coaches o que é isso que seguem meus treinamentos de forma personalizada o que que acontece eu vi alguns alunos aqui isso é muito bacana a presença de todos vocês o que que é feito o plano de estudos o projeto de estudos que eles desenvolvem eles sabem exatamente o que eles devem cumprir daqui a três meses então estamos no dia dois de julho dia da independência da Bahia eles sabem exatamente no dia dois de outubro o que que ele precisará desenvolver de atividade ah lá dois de outubro só não eu só citei dois de outubro a título de dezembro dois de dezembro ele sabe exatamente o que terá que fazer no dia dois de dezembro sabe exatamente quantas horas precisará estudar no dia dois de dezembro saberá exatamente no dia dois de dezembro em qual ponto da caminhada estará então o que que passa a acontecer quando você organiza os estudos você passa a ter o dom de prever o futuro como assim o dom de prever o futuro muito simples muito simples não faz sentido algum você ter um desejo de publicação do edital como aqui houve a solicitação por exemplo do tácio do edital do cfo ou da polícia civil do estado da Bahia cfo baía ou da polícia civil do estado da Bahia ou da Eliana que perguntou sobre o concurso da Embase bom imagine que esse edital ele seja publicado hoje você já venceu 100% do conteúdo teórico se a resposta for não você não deverá estar torcendo pela publicação do edital porque sabe o que isso vai representar a perda de oportunidade e quando você tem uma perda de oportunidade isso gera uma frustração muito grande e quando você tem uma frustração você tem vontade de desistir mas veja que a sua vontade de desistir não tem nada a ver com incapacidade isso tem a ver com o momento ou seja o timeline que você está ou seja parte da sua linha do tempo você precisa entender em qual parte da caminhada você está se você não concluiu se você ainda não tem domínio teórico dos conteúdos não adianta você ter a publicação do edital que você tanto sonha se isso acontecer você terá mais uma chance perdida mas eu vou estudar quando esse edital sair eu vou estudar com todo afinco eu vou repetir eu disse que existem alunos que tem um treinamento personalizado e uma ferramenta única e de forma tecnológica que ele sabe exatamente o que ele vai estudar no dia 2 de dezembro imagine como é que você vai tirar em 60 dias o que já está existindo em termos de concorrência de sistematicidade a um tempo muito superior muitos falam assim ah mas tem pessoas que estão estudando há mais de um ano isso não significa nada ela pode estar estudando há 5 anos se ela está estudando de forma equivocada você pode furar a fila você pode furar a fila desde que você saiba fazer isso é simples fazer isso mas não é fácil eu vou repetir é simples mas não é fácil aí você vai rolar o senhor Alain mas isso não é contraditório ser simples mas não ser fácil é simples quando você sabe o método é mais ou menos assim você quer você quer fazer um bolo e imagina o seguinte eu digo assim ah fazer um bolo é super simples ok mas eu não sei nem o que é bolo imagine que você está falando com alienígena alguém a pessoa acabou de desembarcar aqui na terra não sabe o que significa bolo então a pessoa vai precisar de um norte a pessoa vai precisar saber quais são os ingredientes que existem naquele bolo precisará saber sabendo os ingredientes qual é a quantidade de cada ingrediente então não adianta você saber quais disciplinas caem apenas você precisa saber quantas horas você vai se dedicar para cada disciplina e não adianta ainda você pegar por exemplo a margarina da pior qualidade não você vai ter que ter a melhor margarina que vai lhe dar o melhor resultado lógico se você não tiver isso talvez o seu bolo tenha problemas então você vai precisar seguir uma receita receita o que eu criei nada mais é do que uma grande receita e essa receita se ela for seguida tim-tim por tim-tim certamente você só vai ter um resultado e esse resultado é sucesso sucesso não é sorte bote isso na sua cabeça sucesso é uma decisão você escolhe ter sucesso ponto como assim eu escolho ter sucesso sim olha você quer ter sucesso você quer ser aprovado mas você não quer se empenhar você quer ter sucesso você quer ser aprovado mas você quer dormir até mais tarde você quer ter sucesso você quer ser aprovado mas você quer ter todos os finais de semana você quer ter sucesso mas você não se dedica para ter sucesso e quando eu digo assim olha você tem que ter a melhor ferramenta sabe por quê? porque o seu concorrente tem a melhor ferramenta E se você não tiver a melhor A competição será A competição desigual E se existe uma competição desigual Sem dúvida aquele que tem a melhor ferramenta Vai se dar bem Lógico Aquele que treina com a melhor bola Aquele que tem o peso correto da chuteira Ele vai chutar melhor Com aquele que tem a chuteira que pesa 2kg Logico Porque o tipo de batida na bola é diferente Sem pensar numa forma Sem pensar na estratégia Nada Feito É justamente nesse sentido Que essa sistematização Ela precisa ser enumerada A partir de tudo que você vai desenvolver Pensa comigo Eu só vou trazer um exemplo Imagina naquela situação Em que a gente definiu 10 disciplinas para estudar de segunda a sexta A gente estabeleceu Vamos recapitular português Como disciplina 1 Estabeleceu Direito constitucional Direito administrativo Raciocínio lógico Informática Gestão pública Legislação aplicada Aos servidores federais Legislação aplicada Aos servidores estaduais A parte de específica 1 E específica 2 Pensou isso? Ok Ok Massa Legal Português Português é disciplina 1 É a D1 Direito constitucional D2 Depois você tem o que? Além de português constitucional D3 é administrativo D4 é razão Do Distrito Federal Cada localidade Cada ente federativo Tem sua legislação própria Então a legislação Do ente federativo Que pode ser também do município Eu falei do estado Apenas a título de exemplo Nós temos a específica 1 Por exemplo Direito penal Específica 2 Por exemplo Direito processual penal Ou Direito das pessoas com deficiência E administração financeira Orçamentária Ou Estatística e contabilidade Ou Direito penal militar E direito processual Penal militar Ou Arquivologia E administração geral Para que a gente possa Contemplar todas as carreiras Seriam as disciplinas D9 e D10 Vamos lá? Vamos lá Vamos testar Vamos testar Metodologia D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 D9 D10 D8 D9 D10 O que é que eu estou fazendo? Eu acabei de criar um circuito Eu acabei de criar um ciclo Ou um círculo Como queira Virtuoso Um estudo focado Em continuidade Gente Veja como é simples O que eu estou lhe explicando Só que Sabe por que que é simples? Porque foi desenvolvido Um método Para isso Se você tenta fazer isso Sozinho Ou sozinha Sem Seguir Algo que já foi planejado Para isso Acontece uma coisa Você tem toda a inteligência Para conseguir desenvolver isso A pergunta é se você Vai querer dedicar o seu tempo Para descobrir isso Tá? Existe uma dedicação Existe um cenário De atuação de 12 anos Eu atuo há 12 anos No cenário de concursos públicos No cenário de aumento De produtividade estudantil Há 5 anos Então são mais de 5 mil Alunos aprovados Seguindo uma metodologia Você pode querer reinventar a roda? Pode Mas será que você está disposto A esperar 5 anos? 6 anos? 7 anos Para essa aprovação? É uma reflexão Que você vai precisar fazer A partir de agora Então A partir do momento Que você consegue Construir um estudo contínuo Sem dúvida Você vai ter resultados Sabe por que? Você vai falar assim Poxa Como a primeira Existem alguns alunos Que estão aqui Não sei se estão presentes Neste momento Em que eu estou falando Mas eles podem Até estar E aí tem uma quantidade Enorme de depoimentos Vocês vão ver Visualizar isso No meu site Tá certo? Vocês vão poder ter acesso A essas entrevistas Com os alunos Como eu disse Para quem não estava presente No meu site Ele vai identificar As diversos exemplos De histórias de sucesso Tá? Então você vai poder entender Essas histórias de sucesso Esses diversos casos De pessoas O que elas fizeram Se você quer fazer isso Imediatamente Agora Após acabar a aula Você vai no meu canal Do Telegram Que tem algumas Histórias de sucesso Nós temos algumas pessoas Que estão construindo A trajetória Porém sempre estudei Sozinho Carlos Procura o meu Telegram Tá certo? O Prof. Alan Vinícius Ou procura também O Especificamente O WhatsApp Eu vou passar aqui Um WhatsApp Que você pode ter acesso A formas de falar Diretamente Com A minha equipe Então Especificamente Existe essa possibilidade São as formas De você Ter contatos comigo Ou pode mandar um direct Também Aqui mesmo Pelo Pelo Instagram Tá bom? Eu vou colocar aqui também Mais uma possibilidade Vocês precisam estar No canal do Telegram Sem estar no canal do Telegram Você vai continuar Sem ter acesso Tá? A ter acesso A ferramentas Que são inovadoras Isso que eu estou Apontuando aqui Para você Todo santo dia A gente faz No Telegram Só que são Muitos insights Tá? Existe um tempo Definido Para você Captar esses insights E eu posso Lhe dizer Sobretudo Quem me acompanha Aqui pelo Instagram Quem me segue Eu coloquei Que foi iniciado Sobretudo Um novo projeto A gravação De um novo projeto Eu posso Lhe assegurar Que aqueles Que são Mais comprometidos Em breve Terão Uma enorme chance A chance De ser Mais produtivo Nos estudos E aí Carlos Você vai dizer Exatamente assim Eu sempre estudei sozinho Você vai poder Fazer isso Com uma diferença Que você vai fazer isso De uma forma orientada E isso Muda tudo Você vai poder Seguir sozinho Mas esse sozinho É um sozinho Não por tentativa E erro Não tem problema Em sozinho Só que o grande problema É sozinho Com orientação Ou sem orientação Sozinho Sem orientação É quase que um suicídio Porque você vai perder Um tempo Que você não pode perder Por que Tentar Reaprender Ou reinventar a roda Se alguém já fez isso Então Você vai pensar Todos vocês Que estão me ouvindo Neste momento A partir de agora Você vai precisar Seguir uma linha De sequência Pensa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Agora imagina Contendo temas Só que depois Você vai ter que pegar Uma engrenagem Uma engrenagem Só que Fazer isso Sem tecnologia Vai lhe dar Um grande trabalho O problema É que quando você Só tem trabalho braçal Você não vai conseguir Ter uma tecnologia A seu favor Para possibilitar Que você consiga saber Onde você está na caminhada Porque não adianta Só organizar Um dos aspectos Que eu defendo No aprendizado eficiente É que para você Ter eficiência Você precisará Potencializar Os aspectos Que são fortes E precisará Equilibrar os aspectos Que estão mais fracos Como saber Quais são os pontos fortes E os pontos Que são mais fracos Se você não afere De forma técnica O que você quer Você precisa saber Em cada tema E subtema Se você está Abaixo do esperado Se você está No nível Intermediário Se você está No nível Bom Ou se você está No nível Alta performance Alan E qual é o nível Abaixo do esperado Ah Se você está Abaixo de 50% Sem dúvida É abaixo do esperado Se você está Entre 50 e 75 Você está No nível Intermediário Se você está Entre 75 e 90 O nível É bom Alta performance Comecei a partir De 90 Para você ser aprovado Em alguns concursos De alta magnitude Você tem que ter Uma preparação Profissional Porque existem Vários candidatos Que tem essa Preparação profissional Eu respiro Concursos 24 horas Por dia Porque quando eu estou Dormindo Eu estou sonhando Em como aumentar A sua produtividade Não tenha dúvida Não tenha dúvida Você tem muitos insights Quando você está dormindo Porque o seu subconsciente Ele continua trabalhando Ah Então isso acontece Subconsciente trabalhando E eu preciso entender isso Sem dúvida É o quarto pilar O quarto pilar É a inteligência emocional Grande parte Das suas decisões Grande parte Dos aspectos Que lhe acompanham Estão dentro Do seu subconsciente Por exemplo Aspectos Como eu não consigo Como eu não posso Como eu não tenho Tempo Eu não tenho Recursos financeiros Para Eu não tenho Apoio da família São diversos pontos E crenças Que você se apega Como forma De gerar um obstáculo Você precisa Dizer pra sua mente Por que você não consegue Isso a gente pode chamar De justificativa Ou de desculpa Depende de como você Encare isso Mas se você Dá uma justificativa Pro seu cérebro Você se sente mais confortável Quer ver? Você diz exatamente Lembra daquele exemplo Que você precisava Especificamente Vamos pensar pra uma aula E você precisou Estar trabalhando Durante todo o domingo Sabe o domingo Que você precisou Entregar um trabalho importante Aí você fala o que? Ah, não vou pra aula Hoje à noite não Ou não vou Assistir A aula Hoje à noite não Ou não vou estudar Em casa Hoje à noite não Pouco importa Se você está estudando sozinho Ou se você está indo De forma guiada A partir de uma aula presencial Por exemplo Por que? Ah, porque eu trabalhei demais Eu mereço descansar Olha só Olha que frase linda Eu mereço descansar Quando você diz Eu mereço descansar Você está mandando um comando Para o seu cérebro Dizendo assim Você pode não estudar hoje Porque você já se esforçou Pra caramba Aí o seu cérebro Que é programado Que é configurado De fábrica Para economizar energia Ele diz o que? Opa! Era justificativa Que eu precisava Para dizer exatamente o que? Isso! Vá relaxar Vá descansar Não estude hoje não Só que no outro dia O que é que vai acontecer? Você teve uma quebra de ritmo Aí no outro dia Você vai dizer Poxa! No outro dia Eu estava programado Já três horas Mas poxa Eu não estou aumentando Porque eu perdi o final de semana Só vou conseguir estudar duas hoje Então, ontem você não estudou Aí hoje você já diminuiu De três para duas Aí chegou na quarta-feira Poxa! Dia daquela partida de futebol No momento que eu estou gravando A aula aqui A transmissão É um momento de pandemia Então nós estamos voltando Futebol aos poucos Mas enfim Imagine que seria aquela partida De futebol Que você não pode perder Que é o time do seu coração Que está na semifinal De um campeonato importante É lógico que você não vai perder Aquele jogo E aí você vai Você de fato Se engaja muito Com aquele evento esportivo E ao final do dia Você está morto ou morta Aí mais um dia Você não estuda Mas é claro Que aquela semifinal Ela só tem uma vez no ano Aliás, afinal de contas Aquele campeonato Só tem uma vez no ano Então São formas São justificativas Que você dá Para o seu cérebro Para não ter sucesso Então nós estamos Nos dois minutos finais Eu gostaria de deixar aqui Uma grande mensagem Primeiro ponto Se você não segue As minhas redes sociais Faça isso imediatamente Se você está nesse momento No YouTube Você vai dar um like No vídeo E vai Sobretudo Se inscrever no canal E ativar as notificações Alan Vinicius Professor Quem está em outras redes Você fazendo dessa forma Todo vídeo novo Você vai ser avisado Ou avisada Siga o canal No YouTube Do Professor Alan Vinicius Segundo ponto Aqui no Instagram Através dos stories Diariamente Você tem duas questões inéditas Duas inéditas Então se você não me segue ainda No Instagram Faça isso logo após a transmissão E venha todo santo dia Nos stories Que você vai encontrar Questões inéditas Para que você resolva E depois Eu vou trazer Insights De como você resolvê-las De forma técnica De forma eficiente Se você está no Facebook Não deixe de curtir A minha fanpage A fanpage é O aprof.alanvinicius Então curta a fanpage Porque assim você também Terá insights De diversos formatos Do aumento da produtividade estudantil E principalmente Esteja em contato Mais direto comigo Mais próximo A essas ferramentas Como é que você faz isso? Através do canal Do Telegram São postagens diárias São postagens de 3 em 3 horas Então Aliás De 3 em 3 São as questões E de 1 hora e meia 1 hora e meia A gente se fala Através dos comentários Então são grandes ferramentas Que sem dúvida Você vai ampliar A sua produtividade Nos estudos Então é muito importante É isso aí Michele É isso aí MP É isso aí Ângela Muito bacana A presença de vocês Isso requer Tamo juntos Isso requer Comprometimento Então um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima aula ao vivo Eu avisarei aqui no meu feed Provavelmente na próxima terça-feira Um grande abraço